Se ficar me olhando assim, desse jeito Vão pensar que a música é boa Com você tudo fica perfeito Esse sorrisão mais lindo do mundo De que a vida é tão maravilhosa Mesmo ela não sendo isso tudo E que tal outro lugar Da sua casa ou pra minha vida Você escolhe Tristeza vai se matar Uma dose de alegria Com você completando o meu dia Vem ser a minha semana Meu fim de semana, meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Naquela frase que diz Eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Vem ser a minha semana Meu fim de semana, meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Naquela frase que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo